Bom, na hora certa em Manaus, são 12 horas e 7 minutos. O nosso muito obrigado pela sua companhia, o nosso muito obrigado pela sua interação através de nossos telefones. Ó, você pode participar do nosso agora premiado... Som de sirene! Som de sirene significa que temos aqui, ó, informações com o nosso repórter Danilo Alves sobre a criança, é isso, Ivan? Rapidinho. A menina que estava desaparecida, que foi, desapareceu em frente da casa onde ela morava, foi encontrada e o Danilo Alves, nosso repórter, tem as informações aqui, ó, na tela do agora. Pois é, a dor de uma família e o perigo em frente de casa. Nós estamos aqui no Beco Geré, no bairro Armando Mendes, na zona norte de Manaus, onde Juliane Souza da Silva, de 7 anos, foi morta. O suspeito é o próprio vizinho que mora aqui na frente. Juliane sumiu por volta de meio-dia, na sexta-feira. Ela estava sentada aqui onde o senhor está sentado agora, penteando cabelo. A família ficou desesperada depois que ela sumiu. Muitas pessoas tentaram ajudar. Esse aqui é o grupo de vizinhos, o grupo dos moradores que tentaram ajudar também a Juliane, as pessoas, a família a achar a Juliane. No entanto, quando foi nessa madrugada, por volta das três horas da manhã, a polícia conseguiu encontrar o corpo da Juliane. A última vez que ela foi vista pelo vizinho da casa ao lado, ela estava aqui no portão penteando o cabelo dela. Tanto que a vizinha também viu a filha dele. Ele entrou para desligar a torneira. Quando ele saiu, ele já viu desesperada procurando ela. Foi questão, foi muito rápido isso. Infelizmente, ele foi encontrado aqui na frente, na casa do vizinho. Nós vamos entrar agora para mostrar para vocês como é que está a situação agora. Na verdade, tudo começou assim. Aqui moram duas pessoas. Mora o suspeito e a mãe do suspeito. De acordo com a polícia, de acordo também com os próprios moradores, foi por volta da tarde de domingo. Ela estava estendendo roupa quando encontrou o corpo enterrado. Mas antes nós vamos mostrar como é que está a situação da casa. Essa aqui é a casa do suspeito. Os vizinhos, por conta dessa situação, arrombaram a casa. E agora, vocês estão vendo, eles estão tentando procurar algum objeto, alguma coisa que também procure, para achar a pessoa. E no caso, tudo aqui está destruído, quebrado. Por conta, está vendo, da revolta dos moradores da rua. A cozinha, estão vendo as portas aqui, caídas. Os vidros quebrados. Nosso repórter cinematográfico mostrando aqui, o Gato Júlio, que os vidros estão quebrados. Todas as... Por conta da reviravolta da população, a casa está destruída. Nós vamos aqui saber como é que foi a história. Mais um grupo de moradores aqui. A tarde, a mãe do suspeito estava estendendo roupa, estava chovendo, quando ela viu o joelho da criança enterrado naquela cova rasa ali. Foi então que ela, de acordo com os moradores, ficou nervosa e saiu. Quando foi a noite, segundo a polícia, foi a própria mãe do suspeito que ligou para a delegacia de homicídios e sequestros, avisando que havia um corpo ali. Os policiais encontraram e, depois do reconhecimento no ML, era de Juliane, o corpo. A família denuncia o suspeito que, até o momento, não pode ter o nome divulgado porque não se sabe, né? Está ainda em investigação toda esse curso. A delegacia de homicídios e sequestros afirma que já está cuidando do caso e também explica que, por conta dessa situação, deve procurar o suspeito o quanto antes. A gente não tem ainda confirmação. Não sabe por que apontaram ele como principal suspeito, na medida em que, inclusive, ele tem outros irmãos. Podem ter sido os irmãos ou não, ou nenhum deles. A gente não tem ainda essas informações, mas é possível que seja essa pessoa. Eu tenho certeza que a mãe dele sabia. Sabe por que ela sabia? Porque quando ela mora aqui dentro, junto com as pessoas, ela não viu essa criança, ela não sabia, ela entrou na casa da minha sobrinha para orar junto. Ele também estava junto orando. Eu tenho para mim que no primeiro dia não, mas no segundo dia ela já sabia de tudo, ela já sabia da minha filha dentro. Já sabia, porque uma criança não tinha condição de ela ficar com os pés para fora, ali dentro, ali no quintal de casa. Qualquer uma pessoa ia ver. O buraco é muito pequeno. Por enquanto, o grupo de moradores continua aqui na casa do suspeito, conversando para saber se identifica algum local que possa ser encontrado, a família, para pelo menos saber o que foi que aconteceu realmente com a Juliane. E a Delegacia de Homestrutos e Sequestros também continua as investigações. Danilo Alves para o programa agora. Obrigado, Danilo Alves, pelas informações. Está aí o... Essa é a foto da Juliana. Juliane. Essa é a foto da Juliane, a garotinha aí de 7 anos de idade. Isso aconteceu na sexta-feira. E aí encontraram ela enterrada no quintal do vizinho na frente da casa onde ela mora. Aí as pessoas entraram, invadiram a casa onde ela morava. Olha aqui, a gente estava conversando aqui com a Márcia e ela estava colocando aqui que também não dá direito das pessoas. Porque, assim como o delegado Ivo Martins falou, é suspeito, né? Ele morava também, mora na casa aí com a mãe e mais outros irmãos. Então levanta-se a suspeita porque é no quintal da casa dele. No quintal da casa dessas pessoas aí que foi encontrada a jovem. E a mãe diz que não sabia do que estava acontecendo, né? Ela viu e relatou aquele... onde a criança estava enterrada. Ela estava estendendo roupa e viu ali o buraco ali, ou uma parte da criança, não sei como é que foi, muito bem. E as pessoas invadiram lá para quebrar, não sei como não agrediram a mãe, não mataram também, não feriram ali. E é apenas suspeitos. A gente chega aqui a informação de que o rapaz é suspeito disso. Mas outras questões estão sendo levantadas. Inclusive nossa equipe de jornalistas que está aqui, o Ivan Nascimento, que está aqui conversando comigo, a Massa também, toda a equipe de produção. Não tem a questão aí do muro, né? No muro, a entrada por cima. Não tem índice... Não tem acesso por sobre o muro. A pessoa não pulou o muro com o corpo da criança para enterrar ali no quintal. Ah, tem muita coisa por trás que vai ser desvendada através da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Aí pelos policiais, pelo delegado titular Ivo Martins, que já está agindo nesse caso. E vai trazer para a gente o desfecho do que aconteceu. Qual foi esse mistério, né? A criança some e aparece enterrada na casa da frente onde ela morava. Então estão aí as imagens aí. Essa é a casa que as pessoas invadiram, os vizinhos invadiram ali e quebraram tudo por dentro lá. Essa é a foto do suspeito, Ivan? Vamos lá, são 12 horas e 14 minutos. 12 horas e 14 minutos. A gente fica assim, tristes, né? Tristes em ver a situação em que foi encontrada essa criança. As mães, a mãe dela, os parentes dela ali, chocados de ter encontrado ali na frente, né? Desde sexta-feira que eles já perceberam o sumiço da criança e encontrar nesse estado, enterrada na frente dali da própria casa, né? Onde ela vivia ali com os parentes. Isso é que choca essa localidade. Por isso essa quantidade de pessoas que estão aí na rua, né? Estão ali tristes com essa situação e querendo, claro, justiça. E o que a gente pede também aqui do programa, a gente fica assim, querendo justiça para saber o que realmente aconteceu aí com a Juliane, com a Juliane, né? E ali eles chamavam carinhosamente de Julie. Ó, dois casos de criança que a gente apresenta na segunda-feira. Essa criança, a primeira que nós apresentamos aqui, de um ano e quatro meses, que foi agredida, foi mordida, né? Foi violentamente agredida. Inclusive, ela teve, foi mordida na questão, na parte íntima dela, né? Aqui no pênis da criança, foi mordida, foi dilacerado, como eles colocaram ali. Correndo o risco de perder exatamente. E essa agressão bárbara com essa criança de um ano e oito, de quatro meses. E agora aqui com a Juliane, que também morreu. No caso da Juliane, ela foi morta e enterrada dentro do quintal de um vizinho. E a gente chama a atenção, sim, Ivan Nascimento, chama a atenção para que os pais, né? Fiquem de olho, fiquem de olho nos filhos. E ó, muita atenção você que é mãe solteira, você que está aí namorando, você tem que realmente conhecer bem o seu parceiro, né? A pessoa que você está paquerando, para esses crimes serem evitados. A gente trouxe, semana passada, sobre uma criança que foi violentada pelo padrasto, que era usuário de droga. E, inclusive, depois ele se matou, né? Violentou a criança, né? Agrediu também e também, em seguida, se matou. E ele assumido que era usuário de drogas, assim como a família falou e os vizinhos também já haviam visto que ele era usuário de drogas. Vamos mudar de assunto agora, rapidamente, aqui, olha. São 12 horas e 16 minutos para dar uma suavizada aqui nesse clima tenso, nesse clima pesado. A gente oferece para você de casa esse bolo delicioso de leite ninho. Bolo de leite ninho aqui da Doce Torta. A Doce Torta atende. Aqui tem dois telefones aqui para você de casa ligar para a Doce Torta. É o 3646-8227 ou 981-30-9804-DOCE-TORTA. A equipe do meu amigo Shalom, que está assistindo aqui o programa da comunidade, que está trazendo aqui para a gente, oferecendo aqui um bolo de leite ninho. 12 horas e 17 minutos. Vamos lá, mais uma dica da Márcia Lasmar. Deixa comigo, Walter, porque se Deus quiser, você vai perder os quilos extras que você está tentando desde o início. Eu vou ter uma dica para você. Show de bola. Tá? Tá prestando atenção? Vamos lá. Diga assim para a Lipomaxi, emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Dá uma olhada aí nos resultados obtidos por quem usa a Lipomaxi. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomaxi. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomaxi para mim foi um achado. Viu só? Com o Lipomaxi você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomaxi Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomaxi Shake substitui uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. E para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomaxi Plus ao Lipomaxi Shake e emagreça mesmo. Lipomaxi Shake é prático, vem em sachê e possui leite desmatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomaxi você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha. Comigo mesmo, são 12 horas e 19 minutos. Uma boa tarde para você que acompanha aqui o programa da comunidade. Interaja com a gente através do nosso WhatsApp 991537959 ou participe do nosso agora premiado através dos dois telefones aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. Quero ver a sua participação aqui no programa nessa segunda-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Mas é o seguinte, tem que tratar o Santo Antônio com muito carinho, né? Não vá ficar com raiva dele, porque ele não está nesse momento fazendo aí o milagre, fazendo, operando aí para você ter o seu namorado, marido, enfim. Não coloque o bichinho de cabeça para baixo no congelador, não. Tem que ter carinho pelo Santo Antônio, né? Porque até os santos precisam de carinho, né? Se ele não agiu nesse primeiro momento, mas ele vai agir. E depende de você. Se você quiser ajuda, tem o nosso programa aqui com Agora Vai, Agora Vai, que oferece a oportunidade para você arranjar um namorado ou uma namorada. A gente vai para um rápido intervalo com as fotos aqui. Olha que coisa fofa, né? Fotos da internet, no clima aqui de Santo Antônio, ó. Anarrei! Olha a cobra! É mentira! Daqui a pouco a gente volta. Vem, amor! Eu esse ano vou embora pro Sertão Pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Meus velhos já tirado em granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo e sem fuzil Eu esse ano vou embora pro Sertão Pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Meus velhos já tirado em granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo e sem fuzil Tchau, tchau.